Ei pessoal, está começando mais um Happy Decor, eu sou Fabiana Visacro e hoje eu estou aqui na Templo Mobiliário novamente, sabe por quê? Vamos falar de cadeiras. Olha essa cadeira poltrona, que linda! Ela é uma poltrona com a estrutura toda em aço, não dá para imaginar né gente? Mas essa estrutura é toda em aço, revestida com ratã e junco. Olha que bacana que ela é, ela tem um desenho totalmente diferente, essa poltrona te abraça, não abraça? E ela tem aqui um estofamento super gostoso, esse daqui vocês puderam observar aqui comigo, olha, é marrom, um couro mais aveludado, mas existem vários outros. E acompanha essa poltrona super gostosa, um descanso para pés, um puff, que na verdade é uma peça coringa né? Gente, essa é uma poltrona também da Templo, que eu adoro especificar nos meus projetos, eu acho que ela confere uma personalidade muito grande para o ambiente, ela é muito marcante, olha só. Ela é toda trabalhada em fibra de bananeira, natural gente, é um trabalho artesanal. E olha como ela te abraça, ela é giratória com os pés de aço e aqui você pode trabalhar com qualquer tipo de revestimento, estampado, liso, camurça, veludo, enfim. Você é que vai falar o que fica legal para o seu espaço, a proposta do seu ambiente e a Templo executa para você. E essa poltrona aqui, gente, olha que obra de arte. É uma peça assinada e realmente você coloca numa sala, você volta todos os olhares para ela, ela é toda feita em madeira, tem um design maravilhoso. Esse encosto dela pequenininho e é super confortável, toda frisada. Essa tonalidade da madeira é bonita, né? Vocês veem que tem uma parte mais clara, uma mais escura, é bem bacana. E essa outra é uma poltrona que eu sempre gosto de especificar, que dá tempo também. Olha só, ela é uma poltrona que tem almofadas soltas, mas olha o interessante. Ela tem almofada solta, mas o assento dela é almofadado também e fixo, né? Ela é de madeira de reflorestamento e é um design, é uma peça também assinada. E esse design, ele é muito voltado para essa questão da sustentabilidade. Então, olha o charme da palinha, é fibra natural, gente. Olha como ficou bonita, assim, essa composição. Você pode usar com ou sem essa almofada solta. Mas o mais importante, quando a gente está adquirindo uma poltrona, um sofá, fica a dica. É isso aqui, olha, gente. Nós temos que sentar e avaliar esse conforto aqui, olha. Se a gente está bem acomodado e se os nossos pés se apoiam no chão, olha só, de maneira confortável, né? Eu termino o programa fazendo um convite para você. Entra no meu site, entre no meu canal do YouTube, Fabiana Vizacro. Faça os seus comentários, assistam os meus vídeos, se inscrevam no canal. Quem sabe o próximo programa eu esclareço as suas dúvidas. É isso aí, eu te espero no próximo Rap Decor. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.